E se eu caboclo ligando na rádio, ele liga na rádio e fala assim, alô, é da rádio? Aí o caboclo fala, alô, é sim da rádio, o que você deseja? Eu gostaria de ouvir aquela música, Jesus humilha o satanás. Mas essa música não existe, canta um pedacinho dela pra gente ver como que é. Ah, a música é essa assim ó, Jesus humilha o satanás, oh yes, Jesus humilha o satanás, oh yes. Obrigado.